Olha só, nessa semana, taxistas de Presidente Prudente precisam levar os carros para fazer a verificação anual do taxímetro. A ideia do IPEM, claro, é verificar se está tudo certo, já que esse ano o valor da tarifa não será reajustado. Primeiro, o taxímetro é conferido junto com toda a documentação. Depois, é feito um percurso para certificar que o valor cobrado corresponde à distância percorrida. O objetivo dessa verificação anual é evitar fraudes e cobranças indevidas aos passageiros. Está sabendo que o carro está legalizado por, né, tudo em cima da lei, né? A fiscalização é importante também para os taxistas para evitar uma concorrência desleal e pessoas que possam estar trabalhando de forma irregular. Mas ainda assim, eles estão descontentes com o valor da tarifa que não foi reajustado pela Prefeitura. O valor mantido é de R$ 6,49. Mas sem reajuste nenhum. Vai manter, apesar dos preços das coisas subirem em todo lugar, mas vamos manter o mesmo preço. Está difícil por conta dos aplicativos, mas estamos tentando, né? De acordo com o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, 160 taxistas devem fazer a verificação esse ano. O que é bom o consumidor, Tirso, identificar na hora que ele entra no táxi, ali no taxímetro? Olha, ele deve observar se contém aquele nosso lacre amarelo, que é aquele que não propicia, né, o acesso aos dispositivos de regulagem do equipamento. E o nosso selo de verificação subsequente, 2019. Quem deixa de renovar o lacre no taxímetro está sujeito a penalidades, como multa que varia de R$ 100 até R$ 1,5 milhão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma